Vamos agora às dicas de trabalho no nosso quadro A Hora do Emprego. Roda aí! Belo Horizonte está com 478 vagas abertas para vendedor. Os interessados devem ter o ensino fundamental ou médio. O salário é de R$ 1.490. Também tem oportunidade para auxiliar administrativo. Ao todo são 95 vagas. A escolaridade exigida é o ensino médio ou técnico. O salário é de R$ 1.232. Em contagem, são 235 vagas para assistente de logística. É necessário ter o ensino médio ou técnico. O salário é de R$ 1.524. Já em Betim, são 33 vagas para operador de caixa. Os candidatos devem ter o ensino fundamental ou médio. O salário é de R$ 1.499. E em Santa Luzia, são 40 vagas para ajudante de produção. É preciso ter o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.535. Todas as informações sobre as vagas estão disponíveis no site mg.gov.br.